Na categoria sub-13, chute inicial e Limeira Futebol Clube, pelo municipal, categorias menores. Como diria o já saudoso Naldo Dias, bola rolando. Aos seis minutos, Thiago bate bem e Gustavo pega. Foi o primeiro bom lance do jogo. Guiveira bate e Gustavo novamente salva. Na cabeçada de Kaique, a queima-roupa, Gustavo faz um milagre. Defesaça. Aos 17, Toshio vai na trave. No rebote, novamente no travessão. Quase o Limeira marca. Até que na sequência, no cruzamento, Kaique acerta bom chute e vai na rede. De cabeça, 1 a 0, Limeira Futebol Clube. Aos 21, na posse de bola de Gabriel Toshio, Thiago marca o segundo. Belo passe, bonito gol. 2 a 0. No segundo tempo, o Limeira pressiona no início. O chute inicial responde. Thiago abriu a chapelaria. Nicolas, bate e vai na trave. Manuel, atento. Buscou. Kaique também foi no travessão. Era uma atrás da outra. Bruno, aos nove, diminui. Para o chute inicial. 2 a 1. Aberta também a caneteria. Bonito lance nos papeleiros. Thiago bate cruzado, mas perde a chance. Cauã, tenta de cabeça. João, leva perigo. Cauã, também teve a chance. Era a pressão total do chute inicial. Até que no último bom momento, Toshio teve a oportunidade de ampliar, mas parou na bela defesa de Gustavo. Fim de papo pela categoria sub-13. No municipal, Menores, entre Limeira Futebol Clube e chute inicial. Deu Limeira Futebol Clube. 2 a 1. O time está classificado para a final. Lucas, o time se comportou bem e perdeu pela diferença de um gol. O que faltou aí para o chute inicial? Acho que faltou entrar mais atento. No primeiro tempo, nosso time entrou dormindo. Acabou tomando dois gols. Falha nossa. E depois, para correr atrás do prejuízo, foi difícil. O time deles retrancou lá atrás. Conseguimos marcar um gol. Mas depois, para marcar o segundo, tivemos chances. Desperdiçamos. Mas agora é trabalhar para a Gazeta que está vindo aí. Agora é adiar o jogo para a Copa Gazeta? Uma nova decisão, quem sabe? Sim, sempre é legal pegar o Limeira. Sempre foi um clássico. A gente gosta muito de jogar contra eles. E a Gazeta está aí. Gostaria de pegar eles na final. Riquelme, qual é o peso dessa classificação? Um jogo difícil, né? Ah, foi bem difícil, né? E conseguimos jogar com seriedade aí. E o time deles vieram para cima de nós ainda. Aí foi com mais garra e ganhamos. Agora tem a final, né? No próximo final de semana, já na expectativa da Copa Gazeta também. Sim, ganhar a final e focar para a Copa Gazeta e ganhar. E o grito de classificado, cadê? Classificador! Classificador!